Fala galera, aqui é o Eddie Trezeiro, mais um vídeo pra vocês, dessa vez é o episódio 37 de Digimon. Vamos ver o que vai rolar aqui, porque tivemos uma baita evolução, uma baita digievolução na história. Eu tive que fazer isso, né? Eu usei a palavra evolução, eu tive que fazer isso. Enfim, que é o brasão da Kari com o Wizardmon, que, né? Mano, eu olhei e falei, mano, esse cara não morre, velho. Cara, só se ele não souber nadar, o que eu acho um pouco difícil, porque o cara sabe flutuar. Ele sabendo flutuar, eu acho que ele consegue nadar, né? Mas enfim. Ele caiu na água e, tipo, tava andando, ele como destruído, morto, enfim, e eu fiquei tipo, não, cara, não, não. Então assim, ele estava vivo, quer dizer, ele está vivo, né? Porque ele ainda tá vivo. E com o brasão original. O que eu achei que ia acontecer na hora ali? Que ele tava todo, né? Ai, meu Deus, eu estou cansado. Eu aqui e tal. Levem isso pra cá e tal. Eu achei que, tipo, ele ia dar o brasão e ia, puf, desaparecer. Igual já aconteceu algumas vezes, né? Tem esse efeito de eles virando meio que pó e desaparecendo assim. Eu achei que ia acontecer isso, mas não. Mostrou uma cena onde ele estava deitado em cima do... Zu... Zu... Zu Kimon? Começa com Zu. Enfim. Meio debilitado ainda e brilhou, né? O brasão da Kari com ele. Então assim, ele está vivo ainda. Ele não morreu, não desapareceu, não aconteceu nada com ele. Ele está vivo ainda. E a Kari se entregou. Talvez aqui, agora, nós tenhamos um desenvolvimento, que como já brilhou o brasão, né? Talvez ela seja a próxima que vá mega super de evoluir. Vocês me falaram, vocês me avisaram, que a Taemon, ela já está na forma adulta. Aquela ali já é a forma adulta dela. Tipo, o que o Greymon é, a Taemon também é. Então assim, tudo bem que, né? A diferença de tamanho é um pouco complicada. Eu achei que a Taemon era a versão... É treinamento, o que fala? É a versão de treinamento. Mas não, vocês me falaram que ela é a versão já adulta. Então assim, ela pode super de evoluir já. O que eu acho estranho, porque ela manteve a de evolução dela, como Taemon, né? Ela manteve. É como se o Greymon mantivesse ali a de evolução pra sempre. Mas enfim, por falar em Greymon, eu acabei não citando vídeo passado. Eu falei um negócio que me incomodava e acabei não citando. Eu percebi que eles usam muito o design do Greymon, o Agumon, pra fazer alguns Digimons. Tipo, beleza, você quer fazer alguns Digimons parecidos, quase iguais, com a mesma feição? Faz. Mas não faça tanto assim. Tem o Greymon, tem aquele Digimon preto que tava com vírus lá, que a Lilymon salvou. Que é o mesmo design, é um dinossauro. É o mesmo design. E aí teve um outro que apareceu, episódio passado, do chão, assim. Que é o mesmo design, só muda, tipo, algumas coisinhas aqui que ele tem. Então, tipo, pô, é quase a mesma versão do Agumon barra Greymon. Eu falo Agumon barra Greymon porque é meio que uma mistura dos dois. É como se o Greymon tirasse aquela casca que ele tem aqui, né? Porque eu acho que aquilo ali é uma casca, um osso, enfim. E virou esses Digimons iguais, entendeu? Então isso me incomodou um pouquinho. Quer fazer alguns desse tipo? Faça, mas não faça tantos assim. Enfim, vamos ver o que vai rolar aqui. Vamos ver se vai ter mesmo esse desenvolvimento da Kari com a Tailmon. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React, se vocês me ajudam bastante. Eu não vou fazer minha introdução normal porque já deu 3,40 de vídeo. Então, e é isso, bora lá pro React. É, Bertie Richards. Vocês também me avisaram que a Bertie Richards deixou de existir em 2004, né? Caraca. Uh, essa transição foi boa, tá? Droga, droga. Tá aí, pediu pra proteger Kari e eu competi. Pare com isso, Matthew. Você se espera, não vai ajudar em nada. Nós temos que pensar em como salvar Kari. Vamos fazer qualquer coisa pra salvar Kari. Vamos, Matthew. É isso aí, tem razão. Só não faço nada desesperador. Pergunta. De uma pessoa curiosa como eu. Como é que é? Skull Greymon derrotaria Miltiesmon? Mistanancião. Quem? Você é um juiz? Ótimo. Não precisamos mais ficar aqui. Mastro, o que eu faço com as crianças? O brazão dela acordou Ela precisava lembrar o que que os brazões eram, o que que significava. Mas já? Com um minuto, quase dois minutos de episódio? Se eu não me engano, o do Tai era a liderança ou coragem, alguma coisa assim. A da... A da... Sora era amor. Ela é oitava desescolhida. Essa aqui é o Digimon. Essa joaninha aqui. Trabalham? Você podia falar que são seus amigos, né, mas trabalham? Melhor fazer isso. Ela é oitava de mal. O bichinho falou de que não sei. Mas quando ele quis que se vigiou, ele está no coração. Ele disse que o Brasil cuidava desescolhida. Podemos confiar em ele. Brilhou, vocês não viram? O que dizem vocês? O que dizem vocês? O Brasil policia... Calma. Onde você está? A Kari? Você disse Kari? Isto é pra Kari. Tem que pegar ela. Tem que pegar o Brasil pra Kari? Kari? Tá falando do Tai. Malcação do Tai. É Kari. É esse aqui. É esse aqui. É Kari. É oitava aqui. Vocês não entendiam? Não. A limitação do Tai. Sim. Isso é muito importante. Eles descobriram tipo... Caraca, mano. Minha cabeça explodiu agora. Olha o tamanho dele. Meu Deus. Você está daqui? Pai. Eu mandei você se esconder. Me desculpe, pai. Olá, pai do Ben. É o Gapumon. Para, 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 para. Eu fiquei preocupada por você, mas eu tinha que ver. Eu só vou... Não vou lacrimejar. Não vou nem lacrimejar. Proga, lacrimejei. Ah, eu já vi meu aqui. Olha lá. O que é isso, Kishuol? O que está pensando? Ela foi indirigida pelo TORIVI mortal de Kishu. Foi exigida. Jutsu de selamento. Não? Ah, é o TORIVI. Perdão. Aê, voltou a cor. Mano, a Lilimão é muito bonita, velho. Dá moral. O que foi? O que foi que houve? Gente, ele é um aqui. Não, meu irmão. Ele está com os brazões. O que? Com os brazões? É verdade. Vai correr. Olha só. Olha. Isso é da cara. Eu quero salvar o TORIVI. O que está com os brazões? 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 Não sabemos. Vocês podiam ter revisado essa fala aí, né, galerinha? Qual é? Eu recebi uma mensagem importante do Jedi. Já pronto, já está com um monte de raio aí e acabou. Ah, velho. Olha a cara desse aqui na da moedinha. Vamos lá, todos, para a plataforma de observação. Eu adorei vocês, galera. Mas antes... Wee, wee, wee! Não? Ele era o único que estava faltando Super Diablo evoluir, não era? O resto está tudo Super Diablo evoluído já, né? Desce o cacete deles. Está fraco ainda, né? Pois é, irmão. Ele está na forma adulta já, tá vendo? Pronto, o pai deles também tem o Digimon agora. Pergunta, meu amigo. Você não queria matar a oitava criança? Por que você... Agora só... Eu sei que isso é do mal, eu sei que é pensar... Pensamento maléfico e tal, mas é literalmente o que eles queriam. Não era a oitava criança? Por que que não já não... Por que que precisa reunir os dois e tal? Só um papo, só. Acabou. Eu sei que você deve estar assim. Segue o roteiro, Ed. Segue o roteiro, eu sei que você deve estar assim, mas... Enfim. O que é que... Grimão! Vamos ter presa! Menina. Por que você se entregou facilmente? Você sabe o que eu pretendo fazer com você? Acho que sei. Por que fez isso? Todos estão sofrendo o mundo. Entendo. Por que você fez todas sofrerem? Ela não tem medo de você. Ha, ha, ha. Você é corajosa mesmo. Por que você pode abordar o disco? Eu não conheço essa menina. Ela não é abordada o disco ali. Tem um... Assim, eu sei, beleza, mas... A cara... A cara da... Da Daemon. Doa Daemon, da Daemon, sei lá, velho. Ah, não! Já viraram melhores amigos, porra. Já pega... Dota ele. O que é que está... Ah. Tá com um soco, velho. Aí é... Aí é complicado. Tá com um soco, velho. Tá com um soco, velho. Olha como o cara é rápido. O cara... Enfim, Digimon, vocês vão entender. Oh... Cabu Terimon, né? É o único que falta de Super Digimon Luiz. Mano, todas as Super Digimon Luiz aqui pra enfrentar o Multismon, velho. Se não ganharem agora, desistem, velho. Tipo, tudo bem que não deve ser fácil, porque o Multismon é forte, mas... Mano, todos, ó. Todos, todos. Ah, menos o... O Greymon. Tomou um raiozinho aí nas costas, foi? Ô, louco! Mas vai morrer agora Porque precisa do gatilho Pra ela super de evoluir Ou o gatilho pode ser O irmão dela Ah, verdade Quero, velho Cari, velho Agora sim Todas as super de evolução estão aí Menos a do TK, eu sei Calma Metal, Greymon Ué, você não ia atacar? Ah, o que aconteceu? Pô, não era espada Ah, velho Teremos? 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 Angemon? Angemon? Angemon, caraca Mano? Ah, destruiu o sentador Pô, você não pode fazer igual você fez antes lá Eu imaginei Eu imaginei que ele ia de vapor Porque precisa do gatilho Pra ela desevoluir também Pra ela desevoluir também Nunca mais Nunca mais Não morra Não morra Não morra Wizardmon Vocês também têm amor? Wizardmon Daí, ó Me perdoa Por quê? Eu coloquei você nisso Não importa Se eu não conhecesse você Vai desaparecer Ela não teria sentido Ai, que lindo Eu fui tão feliz com você Wizardmon Vai desaparecer Vai fazer de fato Wizardmon Wizardmon NÃO 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 O destino vai ficar Cai É uma ponta Deve chegar Ai, perdi Mas segura firme agora. Mano! Hã? Angemon! Como assim? Angemon! Como assim? Angemon! Você interferiu na missão das distorídas e invadiu o mundo real. E você é uma fome de um amigo, Angemon. Você tem ideia de seus pecados? É a versão feminina do Angemon? Para comprovar os dois mundos, ela fez o que é apelidado em seu nível maior. Angemon! Você não aprende a versão feminina do Angemon? É literalmente a versão feminina do Angemon. Angemon! Angemon! E o outro é Angemon, né? É igual eu estava falando uma coisa do Angemon. Angemon! Angemon! Mano! Mas gigantilha! Pelo amor de Deus! Caraca, que da hora Que da hora, velho Caraca, que da hora, velho Eu só fiquei bugado em uma coisa Que depois eu explico pra vocês E outra Eu tenho que explicar duas coisas Ah, todos viraram Formas Formas bebês Ué, não destruiu o núcleo? É bom, tecnicamente não destruiu Tá ali no chão A bola vai intacta Tá, vamos lá Caraca, velho Eu primeiro vou explicar sobre A rapidez Que é destruir um vilão aqui Eu acho que eles fazem isso muito rápido A gente não aproveita o momento Tipo, beleza Foi legal Pô A Angeomon Ange, acho que é Ange, o Omon É, abrindo ali o negócio Em cima Todo mundo jogando os poderzinhos Ela fazendo uma flecha divina E pá Só que eu acho que Eu vou dar um exemplo A partir do momento que entrou Foi, tipo, demorou o quê? Cinco segundos Ele desapareceu E é isso, tá ligado? A não ser que ele não morreu Tem essa Porque o nevoeiro continua Mas, se ele morreu de fato Eu acho que eles fazem isso muito rápido Já fizeram isso com Com o Devilmon Edemon Agora com o Miltismon Eles Eles se livram dos vilões Muito rápido Muito rápido O que eu quero dizer Tipo, não tem um drama Tipo Vai, eu vou dar um exemplo A flecha entra Ele fica, tipo Eu não acredito Que eu fui derrotado Aquele papinho de Eu não acredito Que eu fui derrotado Por vocês, crianças E um Digimon Que estava comigo Eu te acolhi Eu te dei comida Eu te dei moradia Eu cuidei de você E tal Não sei Aí ele começa a desaparecer Assim Eu acho que seria Teria uma carga Muito mais dramática Eu acho que seria Muito mais legal Do que, tipo, pum Entrou a flecha Desapareceu Como eu falei Isso se ele foi destruído Ele foi morto Foi, enfim Agora se ele não Não aconteceu isso Não foi morto Não aconteceu nada Ele só realmente desapareceu Ou enfim Ele conseguiu se salvar De algum jeito Aí, beleza Aí eu entendo Mas Isso não tira Lá dos outros Do Devilmon E do Edemon Que foram rápidos também Então, assim E aí Bora fazer uma carga dramática Aqui? Bora Outra coisa Eu não sei Se tem a ver, tá Mas Patamon Digivolve Para Angemon E Tenomon Super Digivolve Para Angeomon Eles são Meio que Eles Sei lá Tem a minha Linhagem Família Sei lá Um super Digivolve Para Para aquele design E o outro Só Digivolve Não entendi Não entendi Tá Eu confesso Que eu não Entendi Mas Angeomon Daora Daora o design Daora o design Não fez um pouquinho De sentido Porque era um gato E aí do nada Virou um anjo Mas enfim Mas O design Bonito O design Da Angeomon Bonito E o negócio Da lança Da lança Da flecha Dela Muito louco Também Mano Agora é ver O próximo episódio Ver porque Que a névoa Continua Se vai ter Outro vilão Ou se O Mildesmon Continua vivo E Aquele lance Do Do Wizardmon Morrendo Eu meio que Já imaginei Que aconteceria Exatamente Para ser o gatilho Para os dois Para os dois Não Eu ia falar Para os dois Digivoluírem Como se a Karen Fosse digievoluir Mas não É Só a Gatamon A Tailmon É isso Vamos ver O que vai acontecer No próximo episódio Vamos ver Que norte Que dá Se eles vão Ir atrás Do motivo Da névoa Continuar Se eles vão Enfim Salvar todo mundo Falar assim A gente pode ir para casa Enfim Volta em suas rotinas normais Vamos ver tudo direitinho Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu Falei até Mais